Irmãos, o campo político está na aquece e nós nunca podemos ficar de fora. Nós também estamos na aquece para não vir esse manga de análise em relação à situação política no país. Bom, sempre nos lembrando a vós, para aqueles que, para um ou outro motivo, é que gostar de política, é que a gente sabe nada de política, é que a gente tem papel de política, é que a gente tem sido político, é que a gente tem militado em partidos políticos. Então, no caso, nos lembrando a vós é que a política faz parte da minha vida, e faz parte da comida que eu não estou comendo, e faz parte da roupa que eu não estou vestindo, e faz parte do hospital que eu não estou doendo, e faz parte da escola que eu não estou frequentando, e faz parte de tudo que tem a ver com a vida de cada dia. Então, agora com o campo de papel de política, com o campo de papel de política, com o campo de entendimento de nada de essa, com o campo de percebimento de nada de essa, eu digo lembra só uma coisa, políticos que estão tomando a decisão para tudo na minha vida. E era bom, e parece que não está na sonha, mas parece que é um mega sonho, mega sonho porque não havia discurso de Nuno Gomes Nabiã, Nabi Sorã, e aquilo que Nuno Gomes vai analisar é no vídeo. Depois de críticas, com o Nuno Gomes Nabiã fazia uma rociso coembalo, apesar de, e bom, para falecer, e que chama nome de uma rociso coembalo, em nenhum momento que na papia de tentativa de usurpação de todos os poderes, que na papia de tentativa de usurpar justiça de todos os guintos que sequestraram a casa 1 de fevereiro, para essa é, na tentativa de baralhar partidos políticos, na tráfico de drogas que foi pedido, e que fala de como está na Guiné-Aos, em abundância, e que chama nome de uma rociso coembalo. Ainda tem algum tipo de receio, algum tipo de medo. Mas, um coisa que fica claro no discurso de Nuno Gomes Nabiã, eu digo, mas, Nuno Gomes Nabiã, em últimos tempos, estava na busca de um caos que pude refugiar nela, e pude ter uma maneira de enfrentar uma rociso coembalo. Como é que começa esse discurso? E começa para falar de como é essa aliança que ele vai fazer, que esse partido vai fazer, que o PRS, e que é a aliança com o comandado para ninguém. Ou seja, fica o comandado para uma rociso coembalo, mas foi essa decisão de eles que é tomar, e é decidir como é tem que juntar. Bom, fica o comandado e o comandado. Nem sempre, também, e até conseguir ter coragem ou força de acreditar na conversa de Nuno Gomes Nabiã. Mas, ok, não supõe como é verdade. Sei lá, se é verdade ou é que é verdade, pouco interessa. Mas, para que aqui, para Piaus? O que fica com quase certeza? Apesar de falar boas mangas na política, nunca pude falar a 100%. Nunca pude ter certeza a 100%, mas não pude falar quase. E consegui refúgio na PRS. E consegui, e a OSP está um bocadinho mais confiante e tendo mais coragem, porque, antes, ninguém nunca teve Nuno para Piaus. Nuno, três anos e meio, foi primeiro-ministro. E, poucas vezes, ele para Piaus. Aos, voltando para Piaus. E, na poucas ocasiões, de que ele chegou a Piaus e acusou o Maru de Sissoko em valor. Aos, e de que ocasiões? E que fascinou, acredito, fascinou, né? Pensar de como a Sissoko realmente está na perdi controle de Nuno Gomes Nabiã. Mas, uma coisa que o Bobinho fala, está na perdi, nunca falei perdi-lo totalmente. Porque, Sissoko, é muito complicado de enfrentar. O Bremacama tentou enfrentá-lo. O Bremacama lhe pôs passos atrás, de forma muito rápida. E, depois, dá sinal de fraqueza. E consegui ficar totalmente sob controle do Maru de Sissoko em bala. O primeiro é que ela manda a Cacibice contra Nuno Gomes Nabiã, e consegui fugir de Sissoko. Mas, pareci, de que uma Suma que não falava assim, consegui encontrar refúgio. E, Sissoko podia até ficar com impressão de que manda Nuno Gomes Nabiã, para que ela vá para a PRS. Mas, com o discurso que nós não pensamos de como há, alguma coisa não sinta e pensa. Mas, a política de Guiné-Bissau é tão complicada que é complicada. Às vezes, a nós não está tendo muita dificuldade de não analisá-lo. O que eu tenho que entender é o seguinte. Nuno Gomes Nabiã, apesar de tudo com essa opinião crítica que ele tem em relação a essa pessoa, mas, é um alguém que pensa de como há, a nós não podia reconhecer a maioria de nós de como há, e com alguém violento, né? E um alguém que não podia até considerar de incompetente, e altamente incompetente, mas que é violento. E, a mim, essa coisa que, às vezes, não está conseguindo encontrar coragem e força para não ouvir... O que é que não é, Papiã? Ele, Nuno Gomes Nabiã. Papiã, a mim, o policia do pecador, o policia do Suma que é. Desde já que eu fui violento, nunca está conseguindo encontrar força para obter parte positiva. Porque eu fui violento, né? E, Nuno Gomes Nabiã, ele fica violento. Ele que se tudo custa, deixa ele que se tudo custa, mas ele fica violento. Esse é um ponto positivo, esse é um ponto forte que ele tem. E esse é muito importante, esse é bom. E... Mas... Atenção. Que eu não confundi que é ser violento ou cobardo. Nuno Gomes Nabiã fica violento. Mas Nuno Gomes Nabiã fica cobardo. Nuno Gomes Nabiã fica três anos e meio como primeiro-ministro Dilma Rousseau-Penbalo. Não para vir cobardista. Mas para vir de interesses pessoais, como ele fica três anos e meio. E durante que três anos e meio, quer dizer, é tempo suficiente para que ele consiga se socorrer. Para ele se vê quem se socorrer. O que vai para a Pérez, esse vai ser de antemão de como se socorrer. não tenta acelerar. Porque se socorrer, como é que está funcionando? Tipo, ele manda Nuno Gomes Nabiã, né? Tipo, ele bate o parlamento e assalta o governo. Então, ele tem tudo sob seu controle. Então, ele tem tudo sob seu controle. Ele, a partir do momento que ele acha de como ele tem tudo sob seu controle, e ele tem tudo sob seu controle. esse verdadeiro carácter. E consegui batir o parlamento, assaltar o parlamento, assaltar o governo, e que combina com o Pérez e logo, e consegui falhar. Que combina com o Pérez, com o Nú Gomes Nabiã e consegui falhar. A boa notação não parte. Nú Gomes Nabiã fala de Comã, droga nem momento. E para sim de Comã, é momento nem momento com a droga, mas tem uma inerção. A minha missa fala de Comã, uma Rússia só que é um valor de traficante de droga. Cada um só negócio tem o direito de pensar como é que existe, e vou considerar como é traficante de droga, vou poder considerar. A minha tempo pode considerar, mas se contratem provas, mas se não há provas de como ele está a traficar droga, nunca pode falar publicamente de como é que é um traficante. Mas tem uma coisa que a mim, em Sibê, e que em seguintes próximos ao moro o Sissoko em Baila, quando estou olhando na imagem, no vídeo com o Sissoko, em Sibê, não conheço eles, e eles já sabem de que é que andava a perder, e Comã e grandes barões de drogas na Guiné-Bissau. E não tenho dúvida nenhuma de Comã. Há hoje em seguintes que mais têm acesso à droga na Guiné-Bissau. Há hoje em seguintes que a gente tem acesso à droga na Guiné-Bissau, a sensação de Comã é que a gente não conseguiu a receita de tudo aquilo que ele não gosta. Mas uma boa nota é que fala para o Sindicom. E, olha que ser assim, é que a Pudibai é que o Sissoko. É que a Pudibai é que o Sissoko. A Pudibai é que a Pudibai é que o Sissoko, a entourage, aliás, do Sissoko. Mas ele controla tudo. Eles têm que ter controle de tudo. Ele tem dinheiro. A partir de que dinheiro ele tem, ele pode controlar todos os partidos políticos que ele tem. Ele controla todos os militares. Ele controla todas as instituições. e ele controla a Guiné-Bissau na si toda. A droga que está orientada na Guiné-Bissau atualmente. Receita que não é bem de tráfico daqui de droga. E dinheiro que ainda mais até de um estado, de um estado de Guiné-Bissau. Então, o Sissoko, ele é templo na Guiné-Bissau. Se tem guinense, algum guinense que tenha dinheiro, que tenha acesso a dinheiro mágico, uma ou o Sissoko embalou, parece-me de como é que tem. Né? E... Nós não vejamos como é que o dinheiro está usado para comprar guinense. Para tudo que é possível, para ser controlado, tudo a favor de um Sissoko embalou, para ser controlado. Nuno Gomes Nabiã, o que eu consegui aguentar aqui com você? Porque Nuno Gomes Nabiã foi primeiro-ministro três anos e meio. Porque durante o tempo, com Nuno Gomes ser o primeiro-ministro, droga está vendida, uai. Drogas estão assim que para te arrebar. Só caos, Nuno Gomes Nabiã que é primeiro-ministro. Ele é um cidadão, mas não é bem, sim. Né? E que até não tem acesso a receitas que não vêm de diferentes tipos de negócios. Uma, o Sissoko fica canal e fica com tudo. De lei, logo o Seguera tem 11. Uma, o Sissoko acabou, viu? Nuno Gomes Nabiã. E encosta logo a questão do Parlamento. Fala como o Parlamento tem que ir abrindo. E eleições tem também a facílio. num curto espaço de tempo. Não no outubro ou novembro, se uma que o Sissoko falou, porque o Sissoko, que tem problemas. O Sissoko, ele tem dinheiro. E por organizar eleições no outubro ou novembro, para ele ainda ir melhor. para o Fabiá. Até ele ainda, o dinheiro que ele recolhe, ainda será um dinheiro grande. E ele ainda tem condição de cumprir todos os partidos finistas. Tirando, peguei até a laranja. Perece, não tem dúvida. Eu não consigo cumprir tudo. Perece. Eu não cumpro uma parte. Aquela não tem também dúvida. Mas tudo perece. E o Sissoko ganha também eles na outra coisa. Porque, o Sissoko ganha batido o parlamento. Segundo, não ouvi. Idicomá. Uma das coisas que a combina, Idicomá. O parlamento não é batido, mas ele tem que ir para eleições daqui a três meses. Nuno Gomes não havia feito viagem, feito um pé para o mundo. Ele vai pedir dinheiro. Vai buscar dinheiro, vai pedir financiamento para a campanha eleitoral. Mas ele era para o país de sumar o Partido Apu. E que ele estava no contato com ele, vai para o Pérez. E vai para o fundo, que ele conseguiu bem. E a gente, o Sissoko fica na laranja manobra de que a gente organizou eleições. O Sissoko mandava. Não era contente. Porque a gente não conseguia. O Sissoko assistiu-o. Depois de volta. E o governo está em torno de novembro. para ele gerir, para ele ter o controle de tudo, para ele ter mais capacidade financeira. E o Banu não está com medo, que um bocadinho que vai conseguir fora, né? Que ele tinha para o bem, para ele utilizar logo nas eleições, e se só ficar bem com a manobra. Não tem medo de usar aqui dinheiro, até para o antigo outubro, novembro, ele não tem dinheiro. Agora que ele tem dinheiro, porque ele já gosta de ganhar dinheiro para ser coligação. Na ser coligação também, ele tem tantos guindos lá, que pode emitir dinheiro, apesar de, atenção, ele tem muitas guindos e ricos na Pérez, mas simplesmente ele está certo para o dinheiro. Então, agora que cedo sim, Pérez significa sem dinheiro para fazer campanha eleitoral. Ora que ele fica sem dinheiro, o que é que significa? Ora que ele fala Pérez, ele está na fala de ser coligação, tudo existe com a Pú. Ora que ele tem dinheiro, ele fica logo sob dependência financeira de Sissogon. Mas Sissogon, nós não conhecemos esse modo de operando. Ora que a Pú, a Pú não depende dele, ele está por condições demais duras e severas, como pode imaginar. E eles ficam na dependência de Sissogon até eleições. Porque até o momento, eles vão buscar dinheiro, eles têm um bocadinho de dinheiro, que é por eleições chegadas. Se vai até outubro, novembro, é que não conseguem ter aquele dinheiro. E a partir de lá, Sissogon entra com as condições. Eles ficam na esticulação. Esse também é um dos motivos que foi... Essa confusão está já arranjada. Em todo o caso, E bom, para não lembrar de mais as vozes, como é. Qualquer união que pode fazer, Para poder enfraquecer o mar e o Sissogon embalo na Guiné-Bissau, E bom, Nós não reconhecemos tudo, como é. Problema maior e chama o mar e o Sissogon embalo. E se tem maneira de ganhar se juntar. Para poder não ser. E que é preciso para gostar de um outro. É preciso só para E pensar no seu país em primeiro lugar. Para entender que o perigo primeiro está nele. Para lutar para esse país. Então, irmãos, Não chega a fim desse novo vídeo. E não me esquecer de se você mais um beijo Para o tempo que vou disponibilizar. E pedir você ou partilhe esse vídeo. Vou colocar gosto. Vou escrever um comentário. E vou ir lá no canal. Vai crescer. Nós está juntos. Para eu já venço a você. Para eu já venço a minha missão. Obrigado.